Tudo Aconteceu Sua voz estremeceu Ao tocar seu rosto ao meu No silêncio um beijo então Seu amor me comoveu Lágrimas rolaram Como gotas de ovalho Lá no meu jardim Novamente eu vi brilhar o sol E renascer a esperança em mim Foi tão grande a emoção Ao pegar em sua mão Vi seu olhar Reluzir-me dizendo Estou aqui Música Sua voz estremeceu Ao tocar seu rosto ao meu No silêncio um beijo então Seu amor me comoveu Lágrimas rolaram Como gotas de ovalho Lá no meu jardim Novamente eu vi brilhar o sol E renascer a esperança em mim Foi tão grande a emoção Ao pegar em sua mão Vi seu olhar Reluzir-me dizendo Estou aqui Estou aqui Obrigado.